Oi, turma! Resolvi sair da mesmice e fazer uma coisa bem complicada com a minha cachola. Fiz uma toalha patchwork com um barrado. Agora eu já sei como é que ficou, mas no início eu não sabia não. Pois bem, então você vai aprender a fazer essa toalha de tema floral. Tudo que é tecido que eu tinha aqui, eu fui cortando, ó. Eu fui cortando, fui lindando. Você vai ver nesse passo a passo como é que a gente faz essa toalha. Fiquei aprendendo, né? Ficou uma mão com açúcar. Mas antes, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. No caso de ativar as notificações e você aí saber tudo que eu posto. Me segue no Instagram, no Facebook e aqui no Zap também, tá bom? Tô sempre soltando os moldezinhos aí no 0800 pra vocês, de graça. Então, quer receber moldes? Então se inscreve no meu canal. Ah, é disso aí. Tô aguardando você aqui do outro lado da telinha, tá certo? Então, vamos ao que interessa porque tá bom, né? Então, vem. Bom dia, pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é do dia. Tarde muito boa. Noite pra quem é do dia. Aquele clope de lá se apresentando pra mais um. Só um passo. Bem, então, juntei aqui na minha mesa, ó, quadrados de 15 por 15. Tá vendo? Eu, por enquanto, tenho 35 quadrados, tá? Tô começando com esse número, 35 quadrados, que é o que deu aqui em cima da minha mesa. Depois eu vou ver o quanto eu vou aumentar mais, tá? Quadrados de 15 por 15. O que que eu vou fazer aqui, gente? Vou escolher aqui uma linha, tá? Uma linha ou na horizontal ou na vertical, tanto faz. E vou começar a emendar. Juntar uma na outra, ó. Direito com direito, né? Junto. Pego essa aqui, ó. Direito com direito e junto. Depois essa aqui, ó. Direito com direito e junto. E vou fazendo uma fileira de cada vez, tá? Depois que nós vamos unir essas fileiras. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar essa toalha que só Deus sabe o que vai acontecer. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto. Olha, isso aí eu já postei no Instagram, hein? Então, me segue no Instagram, no Facebook, no meu grupo no Facebook também e no meu WhatsApp. Tem sempre brinde, hein? Tá bom? Então, vamos lá. Vamos à costura. Bem, turma, ó. Já fiz as colunas. Tô com sete colunas com sete tecidos diferentes, tá? Agora eu vou pegar esse tecido e vou unir, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Eu vou unir esse com esse, tá? Aqui, ó. E fazer esse bloco inteiro aqui, tá? Então, vamos lá. Bem, como já mostrei pra vocês, agora eu peguei as faixas. Abri as costuras, ó. As costuras estão abertas, tá tudo passado. Você vai pegar o alfinete, vai colocar, ó, direito com direito e vai vazar esse lado aqui no meio da costura, pra pegar o meio da costura do lado de cá, gente. Ó, por quê? Porque quando a gente costurar, gente, vai tá certinho aqui, ó. O meio, tá vendo? Então, você tem que vazar a costura aqui e aqui. Você vai colocar o alfinete em tudo isso aqui. Não economize no alfinete, gente. Tá? Você vai colocar, ó, vazando todos eles. Ó. Bota também um aqui, ó, nos meios também. Depois você passa a máquina, tá? Cuidado. Normalmente, não quebra a agulha fazer isso. Mas tenha cuidado ao passar a máquina aqui em cima do alfinete, tá bom? Ó, e você vai passando e depois você vai abrir de novo a costura e bater. Ó, tá certo? Então, vou fazer isso em todas as colunas e já mostro pra vocês. Pronto, gente, ó, passei o pezinho de máquina. Ó, agora eu vou abrir aqui, ó, ó, tá vendo? Aí, ó, tudo coincidiu, tá vendo? Aí, as marcaçõezinhas direitinho. Agora eu vou pra mar... Vou pro ferro e vou abrir essa costura aqui, ó, tá? Pra não ficar manuseando muito esse pedaço aqui, o que eu vou fazer? Vou montar de dois em dois e depois eu venho e monto esses dois nos outros dois até finalizar, tá? Porque se eu pegar aqui, botar mais um aqui, isso aqui eu vou ficar movimentando muito. Então, isso vai puxar fio, vai amarrotar. Então, eu vou bater isso aqui, eu deixo pra bater depois no ferro, ligar o ferro de uma vez só. Vou pegar os outros dois que já estão passados, ó, e fazer a mesma coisa, ó, direito com direito. Ó. Direito com direito. Colocar os alfinetes e passar o pezinho de máquina, tá? Vou fazer isso uma, duas, três, quatro vezes. Bem, turma, vocês podem ver, eu juntei já tudo, abri a costura, tá? Bati o ferro. Por quê? Porque eu tenho que esticar bem o tecido pra saber qual a metragem que ele ficou. Então, ele ficou 97 por 96. Por quê, gente? Porque aqui ele já tá emendado, tá? Então, por isso um lado fica maior do que o outro, tá bom? Mas é diferente, se você quiser acertar, você acerta. Se não quiser, deixa assim mesmo. Eu cortei um forro com essa metragem, por quê? Eu tenho que colocar um forro aqui, gente, pra ficar parecendo essas costuras. Decidi colocar esse forro aqui. Vou apagar e hoje tá que tá. Ó. Vou colocar esse forro aqui. Ou eu coloco assim, gente, ó. Avesso com avesso e costuro. Ou eu coloco direito com avesso e costuro. Aí você termina o trabalho. Mas como eu vou botar uma borda ainda, Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar avesso com avesso e vou costurar. Vou tampar toda essa costura que tá aqui, mas vai ficar essa costura aqui. Por quê? Porque é aqui que eu vou precisar colocar o... O barrado. Né? O barrado. Aí depois que eu terminar esse barrado, eu faço alguma coisa aqui que eu não sei o que que é. Vamos por parte, gente. Tá bom? Eu podia também ter colocado o barrado e depois colocado um forro. Tá? Ah, mas eu não quero botar assim, não. Eu tô inventando. Inventando, inventando. Turma, não deixa de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo, tudo que eu posto. Tá bom? E me seguir nas minhas redes sociais, que eu tô sempre liberando lá um brindezinho pra quem me segue, tá bom? Não adianta chegar lá e falar Ah, cheguei agora. Pode me liberar os outros moldes? Não, não posso. Porque seria injusto com as outras pessoas. Se coloque no lugar das outras pessoas que estão lá desde sempre. Aí você chega agora na janelinha. Já quer sentar na janelinha? Não. Tem que me acompanhar. Aí você vai pegando. Depois eu posso até repetir esses moldes, entendeu? Mas por enquanto não tô repetindo molde, não. É sempre molde novo. Tá bom? Tudo direitinho, bonitinho, pra vocês chegarem lá e só mandar na gráfica pra imprimir. Tem que fazer nada. Tá bom? Então, eu vou ver como é que eu vou fazer isso aqui e já mostro pra vocês. Porque eu também não sei, não. Pronto, gente. Coloquei o alfinete, cortei o tamanho. Coloquei o alfinete em volta dele todo. Só não coloquei ainda aqui na parte de baixo. Tá? Porque na realidade o alfinete acabou. Então, depois que eu costurar, eu boto o alfinete aqui e costuro, tá? Vou passar aqui, ó, em volta dele todinho. Não vou passar um pezinho de máquina. A gente vai passar um pouquinho menos que um pezinho de máquina. Porque quando eu for botar aqui o barrado, o barrado eu vou usar um pé de máquina. Tá? Então, aqui em volta, eu vou botar um pouquinho menos que um pé de máquina. Meio centímetro. Tá? Porque o pé de máquina é 0,75. Então, a gente vai usar 0,50. Tá? Meio centímetro. Gente! Fiquei aqui tão compenetrada que eu esqueci de passar o passo a passo pra vocês. Quase que eu termino a toalha. Olha, gente! Coloquei o forro aqui, ó. Tá? Fiz aquela costura que eu falei pra vocês com meio... Meio centímetro. Tá? Coloquei aqui o forro. Aí, como eu coloquei esse forro aqui, gente, esse forro aqui... Esse tecido eu tenho há 300 anos, tá? Eu já tô tão enjoada dele, mas tão enjoada que eu falei que vou colocar ele. Então, eu coloquei ele aqui embaixo. E resolvi fazer uma borda amarela. Tá? Porque tem bastante amarelo. Você pode olhar assim? O amarelo, ele tá pulando. O vermelho, eu achei que ia ficar muito pesado. Pesado, né? A cor vermelha. Então, eu resolvi colocar o amarelo pra abrir mais. Então, eu cortei aqui, ó. Uma faixa de 16 centímetros. Gente, eu não sei se eu vou botar uma outra faixa aqui depois dessa, não. Tô pensando, tá? Sou maluca. Mas cortei de largura 16 centímetros pelo comprimento do tecido, tá? Que tem pela largura do tecido, que tem 1,50, né? Então, eu cortei as faixas. Já coloquei aqui desse lado, ó. Direito com direito. Tá? Esse aqui é um amarelo poeirinha. Ele é todo manchadinho. Tá? Passei, então, aqui um pé de máquina. Por isso, eu mandei vocês passarem aqui menos que um pé de máquina. Tá? Porque senão, iria aparecer aqui a linha de baixo. Gente, eu tô fazendo isso tudo com linha cinza. Tá? Porque linha cinza é neutra. Ou você faz com cinza ou faz com bege. Tá? Não escolhe vermelho, branco. Não escolhe nada. Escolhe essas duas linhas. Cinza ou bege. Pra você fazer todo o trabalho aqui de costura. Tá? A não ser que seja um ponto que vai aparecer. Aí você vai pensar na cor da linha. Mas aqui, que não vai aparecer, você trabalha com cinza ou com bege. Tá bom? Então, fiz aqui, ó. Acertei aqui. Já acertei aqui desse lado. Já acertei o outro. Já coloquei o outro lado. Não vou fazer canto mitrado, gente. Porque aqui, não é ensinar canto mitrado. E sim o patchwork aqui no floral. Tá? Então, não vou fazer canto mitrado. Vou fazer um barrado normal. Então, aqui. O que que aconteceu? Aumentou. Já que eu tinha esse tamanho aqui, ao colocar as duas bordas, aumentou. Então, agora eu vou colocar uma outra aqui. Que eu já cortei, ó. Aqui, ó. Já cortei. Então, vou vir aqui, ó. Direito com direito. Sempre sobrando um pedaço lá, tá, gente? Direito com direito. E vou passar um pé de máquina desse lado. E colocar outra faixa aqui e também passar aqui um pé de máquina aqui, tá? Vai ficar essa costura aqui, ó. Que eu ainda não sei o que que eu vou fazer com ela. Tá bom? Tô com umas coisas aqui na cabeça. Mas vocês sabem. Só termina o vídeo quando acaba. Tá bom? Então, vou lá. Vou passar aqui, ó. Direito com direito. Vou passar um pé de máquina aqui e colocar o outro lado. Pronto, gente. Aqui, ó. Já preguei. Agora, eu vou acertar, né? Tá sobrando tecido, né? Agora, eu vou acertar aqui, ó. Essa faixa aqui. De acordo com essa aqui. Tá? Vou acertar aqui os quatro lados. Né? Ó. De acordo com essa aqui, eu acerto essa aqui, ó. Tem que tá sempre retinho, tá, gente? De preferência, passa. Ó. Tá? Pra quando você cortar, não ficar torto. Tá bom? Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, tá? E vocês saberem tudo que eu posto. Quer falar comigo? É só rolar a barra aí, ó. Tem meu telefone. Tem tudo aí pra vocês entrarem em contato comigo. Pra comprar meus moldes. Ou pra comprar minha calculadora. Tudo tem aí, tá bom? Vem, turma. Está com barrado, olha. Agora, o que que eu vou fazer daí? Eu não sei não. Vou pensar, daqui a pouco eu volto pra dizer pra vocês, tá bom? Bem, gente. Como esse tecido aqui, que tem dois tecidos, ele ficou pesado. Essa borda aqui, ela tá muito leve. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um acabamento com o próprio tecido, tá? Que eu tô aproveitando, gente. Senão, eu vou ter que cortar um outro tecido, várias faixas. Tá? Então, eu tô aproveitando o mesmo tecido. Cortei faixas pra aproveitar, ó. De cinco centímetros. E vou fazer aqui uma borda. Tá? Vou fazer um viés aqui, ó. Lado do avesso. Avesso com avesso. Tá? Do tecido. E vou fazer aqui pra quê? Pra que isso aqui pese um pouco pra ter um caimento. Tá certo? Bem, turma. Coloquei, né? Ó. Passei um pé de máquina. Fui pro ferro. Bati esse lado aqui pra esticar bem a costura. Virei. Tá? Vim aqui, ó. Bati o ferro aqui, ó. Ó. Bati o ferro aqui. Tá? E depois fiz uma outra borda. Se eu tivesse colocado isso aqui mais grosso, gente, ficaria uma borda mais grossa. Se você quiser colocar outro tecido também, pode. Eu tô aproveitando. Porque sobrou uns pedaços, né? Conforme eu fiz esse pedaço aqui, sobrou esses pedaços. Então, eu tô fazendo a borda do mesmo pra aproveitar. Tá bom? Então, agora aqui eu vou passar um... Ou você passa aqui um ponto reto, ou você passa um ponto de bordar. Tanto faz. Fiz esse lado aqui e fiz o outro. Vou passar esse aqui na máquina e o outro só depois que eu fizer... Que eu cortar aqui, ó. Vou cortar aqui depois, rente aqui, ó. E vou colocar esse aqui pra fazer o acabamento. Tá? Bem, tudo. Terminei aqui, ó. Fiz um pontinho de caseado. Tá? Pra ficar bonitinho. Você pode fazer um ponto reto, não tem problema nenhum. Tá? Cortei aqui, ó. Rente. Agora, eu vou vir aqui com a outra faixa, ó. Avesso, né? Com o direito, nós vamos fazer uma dobra aqui, gente, ó. Tá? E nós vamos colocar aqui, ó. Certinho aqui, ó. E começar aqui. Porque quando a gente fizer todas as dobras que temos que fazer, ó. Isso aqui vai ficar assim, ó. Tá? Feito o acabamento. Tá bom? Então, você vai passar aqui, ó. Com isso aqui do dobrado. Lá no final também, você vai dobrar também certinho aqui. E depois, você vai fazer a mesma coisa, gente. Passar o pezinho de máquina, né? Abrir a costura, bater de novo aqui, ó. Bater de novo. Com o ferro. Depois, você vem aqui dobrar uma vez e dobrar a segunda vez. Tá? Você vai fazer isso dos dois lados. Aí, vai estar terminada a sua toalha. Se você quiser colocar um frufru, que é o que eu tô querendo fazer, ó. Tô querendo colocar esse falso passafita, gente. Eu tenho essas duas cores aqui, ó. Tenho esse amarelo mais claro. E tenho esse coral aqui, ó. Tô querendo colocar ele aqui, ó. Ó. Aqui. Tá vendo? Tô querendo colocar ele aí. Não sei. Vou fazer uma surpresa pra vocês. Tá bom? Eu vou decidir se vou colocar ou não. Então, eu vou fazer essa borda. E vou decidir se vou colocar aqui. Depois, eu mostro pra vocês. Se eu coloquei ou se eu não coloquei. E qual das duas que eu vou colocar, ó. Se é essa amarelinha aqui mais clarinha. Ou se é essa coral aqui. Tá? Então, segura aí. E aí, YouTube? Gostaram desse falso passafato? Viu como é que você vai montando, 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 montando? E fica uma coisa assim, ó. Grandona. Ela ficou por 1,25m por 1,25m. Tá? Claro. Tá? Então, gostaram? Não fiz aquele frufru. Quem quiser colocar um frufru, coloca. Eu prefiro colocar um pontinho de caseado. É. Eu não sei se é porque é mais fácil ou porque me vê ideia. Eu não sei. Eu tenho a mesma ideia. Muita ideia. Mas eu coloquei. Então, ó. Quem quiser, entre em contato comigo. Quem quiser adquirir meus produtos. Manda pra qualquer lugar do Brasil. É só vir aqui falar comigo e me dar o CEP que eu estimo o preço direitinho do CEP pra você, né? Do Correio pra você poder comprar os meus produtos. Aproveita que Natal está chegando, hein? Dá um lindo presente de artesanato pra quem você ama. Tá certo? Então, não deixa de me se inscrever nas minhas redes sociais. Me seguir no Instagram porque eu tô sempre postando coisa diferente. Tá certo? Então, ó. Se inscreve, dá like, toca o sininho. Gostou do meu sininho, né? Natal está chegando, ó. De engombel, de engombel. É isso aí. Vamos ao que interessa, então, agora. Pra vocês verem como é que ficou a minha linda toalha de pet. Ó. Hein? Então, olha só. Olha, olha. Não vai dar pra ver direito assim, né, gente? Vou fazer uma foto legal pra vocês poderem ver. Aqui, ó. Coloquei um pontinho, tá vendo? Um pontinho de caseado. Não é um pontinho de caseado que eu coloquei aqui? Ó, eu coloquei aqui, tá? Ficou um acabamento belezinha do outro lado, tá vendo? Porque o mesmo ponto de caseado que ficou de um lado, ficou do outro, olha. Tá? E vocês podem colocar aqui, se vocês quiserem, uma cianinha. Eu não tinha cianinha nessa cor. Eu tinha verde e azul. Ah, ia dar certo, né? Verde e azul, ia dar certo. O verde até aqui, né? Agora o azul, acho que não ia dar muito certo, não. Mas tudo bem. Então, eu resolvi colocar esse pontinho. Você pode botar aqui um passafita, uma renda. Antes de colocar esse barrado aqui, você pode colocar uma renda, tá? De preferência de algodão, gente. Porque a renda que não ficou de algodão se bateu ferro, mas é... Tá bom? Tá? Então é isso aí, ó. Ficou com 1,25m. Ó. Ó. Bem colorida, bem bonita. Tá vendo, ó? Bem colorida. Então, eu vou bater uma foto bonita pra mostrar pra vocês o conteúdo disso aqui. Tá bom, Maira? Tá? Então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo aqui no coração de todos vocês, tá bom? Eu fui. Mas eu volto com uma nova ideia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.